Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago mais uma ideia com o molde da apostila flores e folhas. Em poucos minutos dá para fazer essa arte aí que fica linda tanto na tiara quanto no bico de pato. Você pode fazer com feltro e se preferir pode utilizar também o EVA. Eu utilizei aí a cola universal da Tecbond, também a T6000, a cola quente e essa fita aí é a da marca Progresso. Se você se interessou pela apostila é só clicar no link que está disponível no Facebook e no YouTube também. Um forte abraço! Tchau, tchau! Olá, eu sou Flávia Martins e olha essa ideia que eu trouxe para você fazer e vender muito. Estou utilizando a cola universal da Tecbond, que é excelente para esse passo a passo. Também a fita de cetim da marca Progresso, tem a qualidade muito boa. E aí, ó, eu cortei duas partes, uma maior e outra menor e agora duas partes iguais para fazer essa parte superior aí do laço. Você já vai entender como que vai ficar aí na montagem final. Observa que lindo! E com o círculo de feltro eu vou colocar aí na tiara para firmar. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe. Um forte abraço! Tchau, tchau! Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia com o molde da apostila Flores e Folhas. Se você se interessou por essa apostila é só clicar no link que está no YouTube ou no Facebook. Nas outras redes sociais eu vou deixar o link para você copiar e também acessar aí para adquirir. É através do site da Hotmart, uma compra super segura e com certeza você vai fazer muitos artesanatos maravilhosos para vender e ganhar um dinheirinho extra. Deixe aí o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as suas amigas. Um forte abraço! Tchau, tchau! Olá, eu sou Flávia Martins e olha essa ideia com o molde da apostila. É tão fácil que você pode fazer várias, deixar pronta para agilizar o seu trabalho. Eu vou deixar o link da apostila, tanto no Facebook quanto no YouTube, para você adquirir através do site da Hotmart. E nas demais redes sociais é só você anotar aí o link para adquirir essa apostila que tem moldes incríveis, fáceis para utilizar, que vão agilizar muito o seu trabalho. Deixe o seu like e compartilhe!